E hoje a gente tá recebendo esse artista maravilhoso, direto de São Paulo. Tudo bem com você, Douglas? Tudo ótimo, boa tarde. Eu tô super feliz de estar aqui, de te conhecer. E a gente tá feliz de te receber também aqui em Natal. Você tá fazendo o que aqui? Minha família tá morando aqui, tem um ano e meio. Então eu vim pra visitá-los. Trabalhei um pouquinho também. Conheci Pipa, vim direto de Pipa pra cá. Ai, que delícia! Fiquei apaixonado por tudo que eu conheci aqui. Então tô muito animado. Eu trouxe dois dançarinos, né. Então vamos de música. Bora. Ela tá brincando, nós não somos dançarinas. Tás fazendo uma brincadeira. Essa é um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais apaixonante. Bora de Ensene a Mê. Vai. É dolor, é saber que o nosso se pode terminar, porque é simples e sencillamente nunca sabido actuar. E sei que mueres por mim, vives por mim, nunca me has dejado atrás. Aunque sabes que a veces eu sou só medo. Mas você vive sem mim, junto a mim, em meu interior, neste coração confundido. Por isso te pido, por favor. Vai. É amor que tu me dá para desvanecer frio. Quero ver. Perder já. Enséñame a quererte um pouco mais E a viver contigo Que não aguanto a ansiedade De saber de mim eu quero ir onde vais Que lindo Lejos de pensar que me estou fazendo mal Tengo que reconhecer que tudo isto me há salido do mar Por isso vou aprender, vou viver Eu estou fascinada! Que música boa, dançante, maravilhosa! Gente, e você sabe que ele, até esses dias, Ana Maria Braga, minha filha Entrou o programa com a música dele, viu? Eita! Foi Menina Mandona, foi um feat com o Kaisar Que participou do Big Brother, né? Hoje ele é ator E nós fizemos o lançamento lá na Ana Maria Fizemos na Band também, lá de São Paulo No programa do João Foi muito, muito especial Gente, e lá no Instagram, Douglas Nobre Douglas Nobre Oficial, todas as minhas redes sociais Perfeito, bora de Menina Mandona, é isso? Ai, bora! Agora é pra dançar Um beijo pra vocês Amanhã tem mais Band Mulher Especial Dia das Crianças, obrigada Douglas Obrigada Gegê, Vitória Bora dançar, simbora! Bora dançar, gente! Menina Mandona Disponível em todas as plataformas digitais E agora eu quero ver todo mundo dançando Vai! Todo mundo dançando Você me deixou de um tempo pra cá Achou que eu ia chorar Decidi mudar Relacionamento bom é quando não acaba Se acabou, acabou Então não liga pra mais nada Amizade colorida, peraí E foi você que terminou E ainda inventa moda fraca Vem devagarinho, então toma Vai! Vem devagarinho, então toma Essa é a menina mandona Vem devagarinho, então toma Toma Você não é pra é, mas eu peço a onda Vem devagarinho, então toma Toma Vem devagarinho, essa é a menina mandona E vira Vem devagarinho, então toma E vira E hoje eu tô De combo em combo Pirando na madrugada Não quero saber de nada Adeus pra você Pra sua caminhada Hoje eu tô De combo em combo Pirando na madrugada Não quero nem saber Essa eu fiz pra você Então toma que é de graça E aí Tchau